E aí pessoal tudo bem bem-vindo para mais uma aula bem-vindo para mais um trade dar uma olhada A diferença antes da bolsa de Nova York abrir, olha aqui, olha aqui a movimentação antes e depois de abertura das bolsas Por isso que eu falo para você, é muito importante a gente ter o entendimento de abertura, as notícias, olha a diferença gráfica Então tem muita gente que toma loss e não consegue caminhar em opções binárias porque não sabe identificar isso Olha a diferença disso e olha a diferença disso, não sabe esperar este momento ou deste momento e assim por diante Por isso que eu falo sempre, observe os gráficos, veja os gráficos, caminhe com seus olhos pelos gráficos Procure ver o que ele está te mostrando, olha a diferença gente Olha a diferença disso, de movimentação e preço e liquidez do mercado para isso Tem muita diferença na hora de se fazer operações, então você tem que saber identificar isso Está num momento bom para eu operar? É um bom gráfico para eu analisar? É um gráfico ruim para eu analisar? Como eu devo analisar o gráfico? Como eu não devo perder tempo para analisar um gráfico? Tudo isso você tem que ficar ciente, você tem que saber E isso você vai adquirindo conforme você vai aprendendo os gráficos Dá uma olhada nisso, olha isso aqui Olha isso aqui, agora olha isso aqui O pessoal do Forex deitou e rolou aqui Quem esperou essa entrada de pressão no preço Então olha isso, olha a diferença quando entra preço na região Entra valor, entra quantidade de pessoas operando E quando não entra Então você tem que ficar ciente Todos os gráficos são a mesma movimentação Quando acontece algo no gráfico Principalmente a bolsa de Nova York Quando ela começa a funcionar as coisas começam a mudar Principalmente financeiramente Ó, vou fazer o que? Vou fazer uma entrada aqui Por que? Porque agora está apto o gráfico a movimentos claros Movimentos claros Então eu vi uma região Onde o gráfico mostrou uma repulsa daquela região Eu sei o movimento, eu sei o que o gráfico está fazendo Eu sei o que ele está dizendo assim para mim Cadu, eu vou fazer isso E olha que interessante Olha isso Olha o gráfico como ele veio Olha as movimentações E agora ele começa o que? Então mostrar clareza Começa a mostrar clareza de movimentação Então tem muita gente que toma loss Porque não sabe escolher um bom gráfico para operar Não sabe o momento correto de operar Não sabe o que fazer diante do gráfico E aí gente Não há professor que dê jeito Quando eu falo para vocês Analise Olha isso aqui Analise regiões Qual que é a minha região aqui de correção? Essa região Eu poderia esperar o gráfico chegar até aqui? Poderia Eu poderia o gráfico chegar até aqui? Poderia Eu já localizei essa região Já delimitei também essa outra região No gráfico Então o que eu posso esperar? Eu tomei uma atitude Eu corri o risco nessa entrada Como assim correr o risco? Correr no risco sabendo o que eu estou fazendo Essa é a diferença de um trader profissional Daquele que não sabe nada no gráfico Vai apertando o botão Então você tem que esperar o gráfico te mostrar Porque você tem que entender como analisar o gráfico Quando eu falo assim que você tem que saber como analisar o gráfico Em opções binárias Eu já estou perguntando assim para você Você sabe o que é um bom gráfico? Você sabe o que é analisar um gráfico ruim? Você sabe o que é analisar um gráfico bom? Muitos chegam para mim e falam assim Ah, Cadu, o gráfico hoje fez isso O gráfico está assim O gráfico não sei o que Quando ele começa já a falar dessa forma Eu penso assim Nossa, que bom Ele está conseguindo identificar Que o gráfico está de uma forma Onde não adianta fazer achismo Não adianta você achar que o gráfico vai fazer isso Achar que o gráfico vai fazer aquilo Você tem que entender o que o gráfico está fazendo E fazer aquilo que ele te propõe E nem aqui Eu posso chegar aqui E pensar assim Ah, não estou vendo nada aqui O que esse gráfico pode fazer? Ele pode continuar o preço? Ele pode Eu tenho certeza que ele está continuando o preço? Não Como que eu tenho a certeza? A partir do momento que entrar uma pressão Para que eu continue o movimento Enquanto eu estou falando aqui Eu pensei em fazer uma compra E não fiz Então vamos lá Vamos procurar outras oportunidades Muita injeção de grana agora no mercado A aula que eu dei ontem Essa aula aqui subiu ontem Aí para o YouTube Onde muitos apanham nessas regiões aqui De suporte e resistência Muitos, mas muitos Não é um não Não é muitos apanham nessa região Olha o que o gráfico faz Olha que movimentação Olha esse pavio aqui Olha o pavio aqui Olha o pavio aqui Esses dias um aluno falou para mim Ah, Cadu O que eu faço Quando o gráfico está cheio de pavio Eu falei para ele Primeira coisa Um gráfico cheio de pavio Nem deveria estar nele Quase que eu perco a minha entrada aqui Um gráfico cheio de pavio Não deveria estar nele Nunca, 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 nunca Cadu, então por que você está aí no gráfico? Porque eu vi aqui uma possibilidade O gráfico me mostrou aqui através do volume Uma movimentação muito interessante Que eu poderia pensar numa correção aqui Que é aquele lugar que vocês sempre apanham no suporte e resistência Vocês nunca sabem aonde ele pode buscar Onde ele vai buscar Onde deixa de buscar Então para mostrar para vocês que é possível fazer entradas boas nessas regiões Também estou mostrando para você aqui como é que se faz O meu filtro da entrada aqui foi o volume Agora é claro Para eu falar sobre isso aqui Precisaria de um módulo inteiro Como tem lá no treinamento Muito sobre isso Pronto, entrada perfeita Quando eu falo para vocês que vocês apanham quando vêm essas regiões aqui Porque vocês não sabem se entra aqui Se entra aqui Se entra no meio Se ele corrige por aqui Se ele corrige em cima Se ele vem aqui Se ele vai aqui Se ele corrige aqui Você fica apanhando A partir do momento que você tem conhecimento Você sabe o que fazer Como analisar um gráfico Por exemplo Como eu procuro analisar um gráfico Como eu devo analisar um gráfico Por exemplo Se você chegar aqui Ver gráficos assim Com o pavio dessa forma Procure não estar nele Procure não fazer parte de gráficos dessa forma Ah Cadu Mas é a única forma que eu tenho de operar É gráficos assim Tudo bem Você consegue Você só tem essa forma de operar É o tempo que você está na frente do gráfico Você não tem outro horário É o que você espera O que você almeja Você vai encarar Tudo bem Mas fique sabendo Que todas as vezes Que o gráfico Está cheio de pavio assim As regiões De correção Ou continuidade São muito indecisas Muito indecisas Então as vezes Você toma loss Em cima de loss Ou não tem uma certa assertividade Uma certa sequência Porque você não sabe o que fazer Na hora da escolha De um gráfico É, exatamente Você não sabe escolher um bom gráfico Você não sabe olhar com seus olhos E falar assim Olha, isso aqui parece um bom gráfico Para fazer trade Olha, esse gráfico aqui Parece um gráfico interessante Para fazer minhas aplicações Então O gráfico em si Ele pode te ajudar nesse sentido Como assim que o gráfico me ajuda? Ele já te mostra Se ele é um bom gráfico Para operar Ou não Sempre fuja de gráficos Como eu acabei de falar Dessa forma que eu te falei Olha que movimentação Louca, né? O gráfico faz uma movimentação Muito louca Não gostaria de entrar Nesses gráficos assim Ah, Cadu Ah, Cadu Mas e se tiver só o gráfico Dessa forma? Aí, né Se você não tem oportunidade De operar Como eu disse Em outros horários Você procura aquilo que Você procura aquilo que Te convém Vamos assim dizer Neste momento Cheguei aqui Estou vendo o gráfico de Bitcoin Ele deixa umas sombras Não está um gráfico também bem definido Para fazer entradas Audio SD Vamos usar o Audio SD As vezes a gente abre gráficos Abre gráficos Olha gráfico E a oportunidade não vem As vezes ela até vem Mas ela é imprecisa Então se ela imprecisa O que que eu falo? O que que eu comento? Caminha no gráfico Olha o gráfico Ah, esse aqui é o gráfico Nós entramos ali no passado Veja o que o gráfico Te apresenta Euro GBP Euro GBP Vamos ver Caminha pelo gráfico Veja O que o gráfico Pode te mostrar de bom O que ele pode te auxiliar Se ele te mostra Oportunidades de entrada Como aqui É uma possível Oportunidade de entrada Mas ainda Se ele tivesse feito Esse movimento Um pouco acima Eu teria entrado Ali não Por exemplo agora Aqui é uma oportunidade de entrada É É uma oportunidade de ocorreção É Cadu, mas existe um risco? Sim Por que que existe um risco de rompimento? Porque ele está trabalhando Abaixo dos 50% Deste movimento Que é do treinamento Sabe o que eu estou dizendo Aí você fala assim Cadu, mas a tendência não é de alta A tendência é de alta E está querendo ser quebrada Ah Cadu, então eu posso pensar em uma pequena correção aqui Pode? Pode Cadu, você vai entrar nessa correção? Vou Vou comprar esse risco Se romper Eu já sei o porquê que rompeu Eu sei o porquê do motivo Entrei Aguardando a correção É uma região de correção Mas ao mesmo tempo É uma região de risco Que pode haver Um rompimento Por que que pode haver um rompimento? Porque o gráfico está trabalhando Porque o gráfico está trabalhando abaixo de 50% Do padrão de 100% Eu sempre falo aqui para vocês Cadu, então por que que você acha que não rompeu? Porque o gráfico está sem volatilidade Gente, dá uma olhada O gráfico não tem volatilidade Está trabalhando normal Entrou liquidez Entrou pressão de compradores e vendedores O gráfico está rodando bonito É diferente quando você entra num gráfico cheio de volatilidade Cheio de variações Os candles, eles se mobilizam E se locomovem Parece que está tomando choque Fica subindo e descendo Aqui não, o gráfico está tranquilo Sem volatilidade Tenho certeza que mesmo tendo pressão de venda Entrada precisa, precisa, precisa Então você precisa saber analisar o gráfico Você precisa saber observar o gráfico Escolher o melhor gráfico para operar Você sabendo observar o melhor gráfico para operar Você sabendo observar o melhor gráfico Para fazer as suas aplicações O dia é outro, gente A sua sequência lógica de movimentação E aplicação de compra ou venda no mercado É outra, muda tudo Muda tudo Olha aqui alguns alunos Trazendo testemunhas Professor, bom dia 4 a 0 hoje Apenas continuidade de movimento Hoje meta batida Sigo estudando Quando o aluno disse assim para mim Apenas continuidade de movimento Eu já entendi o que ele quis dizer Por quê? Porque ele observou o gráfico Ele observou o gráfico Ele já sabe o que o gráfico está fazendo Ele vai apenas fazer o quê? Observou está escrito errado, né? Observou Ele observou o gráfico E apenas vai fazer o quê? O que o gráfico está fazendo Vocês entenderam a importância de entender A causa de tudo? Olha esse testemunho aqui Professor, bom dia Não tenho palavras para expressar a minha gratidão Pois o que você me ensinou Nenhum dinheiro pode comprar Pois tudo nós podemos perder Mas se tem algo que ninguém tira de nós É o conhecimento Terminei o seu treinamento Estou a O Oito dias Oito dias sem tomar um loss Vocês veem o Cadu aqui Gravando o vídeo Subindo todo dia um pouco de aula para vocês E tem gente que fala assim Ah, o Cadu não toma loss Ah, o Cadu não toma loss Sim, eu tomo loss Existem vídeos aqui que eu subo Que eu tomo loss E eu sempre gravo aqui Duas, três entradas Quiçá cinco entradas Porque é isso que eu tento passar para vocês Que ser um trader profissional É saber fazer menos Dar menos entradas com mais Eu não sei se você compreendeu Mas o menos é mais no trader No trading Você ser um trader profissional Menos é mais Então olha só Por isso que eu faço Duas, três, quatro entradas Cinco no máximo Olha aqui, oito dias sem tomar loss Nenhum loss Em oito dias, gente Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Eu sei Eu sei Por isso que eu ensino Por isso que eu Coloco essa aplicação Para quem quer aprender Então diz assim Com uma banca de duzentos reais Hoje estou com mil quatrocentos e dezenove reais Que Deus Continue te abençoando Você e sua família Pois o seu treinamento está mudando Na minha vida Gratidão é a palavra Como o senhor diz A análise gráfica É vida É vida sim A análise gráfica é vida Você olhar o gráfico Acompanhar Observar Saber o que o gráfico está fazendo É vida Quando você chega Quando você chega diante do gráfico Aprenda a observar o gráfico Aprenda a observar o gráfico Quando você chega diante do gráfico E vê Candles assim Candles assim Movimentações assim Fuja O que é um gráfico sadio Candles com força Ah Tem candles também Pequenos De dúvida Tem Mas são candles Mais robustos Com corpo maiores Mostrando o que Que tem grana no mercado Todas as vezes que você vê Candles assim Sequenciais de candles assim Não tem liquidez Tem muita volatilidade Quando você entra no gráfico E o gráfico começa a fazer assim Os candles ficam assim Para fazer o fechamento Gente São gráficos de volatilidade Fuja disso Não pense nisso Olha a diferença Dessa região Olha a diferença Dessa região gráfica Onde eu fiz A minha aplicação Olha a diferença Da movimentação Que eu fiz A minha aplicação E olha a diferença Isso aqui Aí tem aquele Que vai falar assim Ah professor Mas ele veio buscar A resistência certinho Corrigiu Veio buscar o fundo Certinho Corrigiu Não amigo Minha amiga Você quer Fazer trades Nesses gráficos? Não tem problema Pode fazer Mas dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso Isso aqui Não é gráfico operável Ah Cadu Mas eu faço retração Eu preciso exatamente disso Se você opera assim Ganha dinheiro Quem sou eu Para dizer que vou ser aterrado Mas isso Para mim Isso Para mim É gráfico Ruim Análise gráfica Detesta isso Opções binárias Detesta isso Isso não faz parte De uma análise Sadia de gráfico Isso não faz parte De uma análise Sadia de gráfico Olha isso Olha isso aqui Aqui já começou A melhorar Olha isso Vamos caminhar Vamos caminhar com o gráfico Opa Olha aqui Os gráficos já mostrando Robustez Força Movimentação Ah mas tem Tem candles pequenos Tem mas ele já está mostrando Uma força Olha a diferença Desses candles Aqui já mostrando Corpo Força Totalmente Diferente Desses candles Aqui Dá uma olhada Isso aqui Olha isso Olha isso Gente Olha Isso Vocês acham Que isso aqui É operável Olha isso Vocês acham Que isso é um gráfico Saudável Para operar Eu não acho Sinceramente Eu não acho De acordo Com a análise gráfica E tudo que eu já aprendi Na minha vida Sobre isso Fuja Fuja Procure gráficos Saudáveis Saiba observar O melhor gráfico Para operar Saiba Como analisar Os gráficos De forma correta Saiba Tenha isso em mente A primeira coisa Que você tem que fazer É observar Qual é o melhor gráfico Para operar Tá bom Vou ficando por aqui Espero que você tenha Aprendido com essa aula Deixe seu like Deixe comentário Ao final do vídeo Quer fazer um treinamento O link está na descrição Ou no banner Do canal Está com 60% De desconto O treinamento Então Corre Que é por tempo limitado Tá bom Corre Que é por tempo limitado Tem alguma dúvida Manda lá Para o meu Arroba Direct Arroba Do Rinaldo Do direct Do Instagram Tá bom Te vejo Então Numa próxima aula Te vejo Num próximo trade Senta o dedão No like E até a próxima aula Fui Tchau 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 Tchau